Tô com essa daqui ó, que tem skinzinha. Desima com o palácio, essa porra, véi. Relaxa que Jany, só assiste aí. Nossa, que sacada. A puta que pariu, cara. Tira o tiro aqui quando passa. Ai, cara, cabecinha. É, esse cara tá sabendo mesmo, véi. Pariu? Não sei. Abriu, abriu aí, mano. Essa mira aqui não dá não, véi.